Música Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal está no ar. O ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro destacou que a nova lei trabalhista é responsável por recuperar vagas de emprego no país. Ainda segundo Nogueira, a possibilidade de contratação de trabalhadores intermitentes vai garantir direitos para milhões de brasileiros que hoje estão na informalidade. O ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que a modernização das leis trabalhistas, que entrou em vigor neste mês, veio para melhorar as relações de trabalho entre patrões e empregados, com maior segurança jurídica para ambos. O ministro garantiu que a nova legislação já está movimentando a economia e gerando novos empregos no país. Em 2017, nós recuperamos o emprego. A partir de abril, o Brasil começou a produzir 30 mil postos de trabalho positivo por mês. Só neste mês de outubro, nós tivemos o melhor resultado dos últimos três anos, com mais de 76 mil postos de trabalho. A modernização da lei trouxe também uma nova modalidade de contrato de trabalho, o intermitente. A partir de agora, empresas podem contratar um funcionário para trabalhar esporadicamente. O ministro acredita que essa modalidade de contrato vai tirar milhões de pessoas da informalidade. Hoje nós temos em torno de 45 milhões de trabalhadores da informalidade, que de fato já prestam essa modalidade de serviço, tendo mais do que um tomador. O somatório das horas trabalhadas, com relação à quantidade de contratos intermitentes que este trabalhador terá, certamente será mais vantajoso para o trabalhador, porque o trabalhador estará na formalidade e terá a garantia de acesso aos demais benefícios trabalhistas, como adicional de férias, o equivalente ao recebimento do décimo terceiro. São garantias que hoje esse trabalhador que está na informalidade não está percebendo. Uma outra ferramenta que tem ajudado a retomar o mercado de trabalho é o Cinefácil, um aplicativo de celular que ajuda o trabalhador a encontrar de forma prática e fácil vagas adequadas ao seu perfil e ao empregador identificar o profissional desejado. Nós já encaminhamos através dessa ferramenta mais de 200 mil trabalhadores para a entrevista, além do trabalhador poder contar com informações a respeito do seguro-desemprego, o seu abono salarial, o histórico de todos os seus contratos de trabalho. É uma ferramenta digital importantíssima para beneficiar o trabalhador. O aplicativo Cinefácil pode ser baixado de graça na loja de aplicativos do celular de cada trabalhador. Além de encontrar vagas, é possível se candidatar e agendar entrevistas com os empregadores. Mais informações pelo endereço empregabrasil.mte.gov.br. O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas subiu 3,1 pontos em novembro, atingindo 86,8 pontos. É o maior nível desde outubro de 2014. Em novembro, os consumidores avaliaram melhor tanto a situação atual quanto as perspectivas futuras. O que esperar da economia, da política e da sociedade em 2018? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em um encontro em São Paulo para responder perguntas sobre esse tema. Veja na reportagem de José Luiz Filho. O ministro da Fazenda voltou a ressaltar a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência, de preferência ainda neste ano. Não é um projeto de uma ou duas ou três ou quatro ou dez pessoas. É um projeto de país, assim como uma série de outras reformas que já foram feitas e uma série muito grande de reformas que estão ainda em andamento. Para Henrique Meirelles, o substitutivo apresentado pelo relator da reforma, com mudanças nas regras de transição, do tempo mínimo de contribuição e mais rigidez em relação à aposentadoria de servidores públicos, é satisfatório e não terá de ser alterado mais uma vez para que o governo consiga os 308 votos necessários para aprovação na Câmara. O ministro da Fazenda também entende que, do jeito que está, o projeto da reforma da Previdência tem condições de ser levado à votação no dia 6 de dezembro, data já cogitada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Para Henrique Meirelles, se não for aprovada neste governo, a reforma da Previdência terá de ser discutida e aprovada pelo próximo presidente. Caso isso não seja feito, o país corre o risco de não ter condições em um futuro próximo de pagar aposentadorias, pensões e benefícios aos contribuintes do INSS. É uma questão importante para o futuro do país, para que todos os países, todos os brasileiros, tenham garantia de ter uma aposentadoria paga a tempo, a hora e no valor esperado, e não termos problema que já aconteceu em outro país, como eu já citei, ou em vários países. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresenta hoje à tarde os dados do levantamento de infestação por Aedes aegypti e a nova campanha de conscientização sobre o combate ao mosquito. Também vão ser apresentados os novos dados nacionais de dengue, zika e chikungunya. Mais informações em nossos boletins de hora em hora. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.